O grande desafio do nosso partido daqui para a frente é afirmar uma direita certa para Portugal. Ader tem que sempre nos situarmos de um partido popular, um partido que respeita as tradições, que olha para a família e quer protegê-la, quer dar liberdade e ferramentas para poder reparar o elevador social, porque o socialismo está a comprometer cada vez mais a nossa liberdade. Porque o meu compromisso é com todos os portugueses e todos os portugueses precisam de um partido grande da direita certa, que é o CDS Partido Popular.